Música Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos que vamos, beleza? Se você não é inscrito, não é inscrito no nosso canal e esse vídeo vai no Juliano Taliati, no JG Comics Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos levar entretenimento e esporte para o máximo de pessoas Show de bola? Também sou membro do canal Mentalidade Esportiva, assim mesmo, procura lá, se inscreva e vamos ser felizes Galera, esse é o vídeo do Professor Indica e também do JG Indica Eu vou primeiramente indicar para vocês o canal HBO Max, que vale cada centavo da assinatura que eu fiz Porque assim é incrível E outra, não é um vídeo patrocinado, nada disso, é apenas mesmo um vídeo de indicação Aqui vai para vocês a indicação num documentário da HBO Max que se chama O dia em que o esporte parou E eles fazem uma análise desde o dia que parou o jogo da NBA No meio do jogo, que foi um jogo de Utah Jazz contra o Oklahoma City Thunder Que inclusive aqui eu estou com a camisa do Seattle Supersonics Que era o time anterior, que depois virou o Oklahoma E aí eles vão fazendo uma análise com atletas, advogados, donos de times Sobre o que eles esperam Ah, tem golfista, tem lutador de esgrima Cara, é muito legal Por exemplo, o Chris Paul aparece O Carl Anthony Taus A Michelle Uai O Mark Cuban O Adam Silver O Donovan Mitchell Caraca, é muita gente Muita gente E além deles fazerem essa ligação Eles explicam como foi feito Como eles pensaram para fazer a bolha da NBA Para retornar Os outros esportes também Como o beisebol E assim Eles pegaram o viés Atacando o racismo também naquela época As manifestações Como eles se manifestaram O dia que o Milwaukee Bucks se recusou a jogar com o Orlando Magic Como os jogadores sentavam e debatiam com a organização dos jogadores E o Chris Paul é o presidente do sindicato dos jogadores da NBA E como os outros atletas também de outros esportes Por exemplo, Ryan Reeves Da NHL Que é uma liga predominantemente branca Os jogadores se manifestaram Como eu já falei até dele aqui O Mookie Betts do beisebol também Que cita isso Que é uma liga que tem mais brancos E que ele se recusou também a jogar nesse dia É muito interessante também É uma liga Andrews Que é uma repórter da ESPN Também participa Cara, é muito completo E eles vão fazendo a análise Como os outros esportes queriam atropelar e voltar E como eles estavam lidando com isso Fala também dos Jogos Olímpicos Além das ligas americanas Quando foi encerrado Eu não quero falar mais sobre Mas eu só dei um esboço Assistam O dia em que o esporte parou Na HBO Max Se você gosta de esporte História Você vai estar assistindo O documentário certo Beleza? Grande beijo Se inscreva nos canais Juliano Taliati JG Comics E Mentalidade Esportiva Tamo junto Forte abraço Tchau 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 Tchau